Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um glitch para você pegar o traje do lixeiro Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos bater mil likes nesse vídeo? Então deixa o seu like aí Monstrão Família, tem vários trajes de lixeiro Só que pra você pegar os outros trajes você ia precisar de mais pessoas no serviço Então pra você pegar um traje diferente de lixeiro você ia precisar de pelo menos 4 pessoas em cada equipe Certo? Assim você ia conseguir pegar outros tipos de trajes de lixeiro Mas vamos aqui, quem vai me ajudar nesse glitch é o Mano Lectoys e o Mano Hard Então vou ensinar como pegar o traje do lixeiro Primeira coisa que você vai fazer é apertar o Options Vai aqui em GTA Online, serviço, jogar um serviço criado pela Rockstar Vai em Missão Competitiva E entra no serviço Porco Fardado É o mesmo esqueminha do traje do policial e do traje do Cupido Aqui na tela de configurações você vai até aqui onde está escrito roupa competitiva E vai colocar temático, certo? Temático Vai em confirmar definições Agora você pode convidar os seus amigos, eu vou convidar o Lectoys e o Hard Do último serviço Assim que todo mundo entrar você vai aqui em jogar Nessa tela você vai em trajes competitivos e vai escolher aqui esse bem engraçado Como vocês podem ver o Lectoys está com um traje de lixeiro e eu estou com outro Se tivesse mais pessoas na minha equipe ia ter outro traje diferente Outros trajes diferentes Assim que começar a missão você vai ter que vir até aqui ó A frente da delegacia, certo? Nesse ponto do mapa Marque aí Marcou? Por que? Aqui do lado da delegacia Tem a entrada para o Bug Você vai colocar um carro nessa posição Vai subir aqui no muro Vai apertar o quadrado e bem ali você vai entrar no bug Você também vai pedir para um amigo pegar um helicóptero Solistar um helicóptero para Meriwether Para que o helicóptero? Para recarregar o seu paraquedas Como você vai saltar no limbo e vai tentar cair dentro da sua garagem Simplesmente se você não conseguir Você vai perder o paraquedas E com o helicóptero você consegue recarregar Então eu vou entrar aqui dentro do helicóptero Ligou o helicóptero Você já pode descer E pode ir para o bug Vamos aqui Subiu no carro Pula nessa parte Aperta o quadrado aqui Espera aí que tem alguém me travando Aqui Aperta o quadrado E você já vai estar no bug No local secreto Agora é importante Você precisa ter um apartamento Com garagem Vou mostrar aqui a localização O caminho que você vai ter que fazer Todas as garagens dos apartamentos Ficam nesse ponto do mapa Debaixo do mapa O que você vai fazer? Você vai saltar no limbo Vai seguir essa rua Com o paraquedas aberto Quando chegar aqui Você vai virar Apertar o L1 e o R1 E vai virar o paraquedas Para a direita Fazendo isso Você vai cair Dentro da sua garagem E se você não conseguir Cair dentro da garagem É só você voltar Entrar dentro do helicóptero E tentar tudo de novo Então vamos lá Agora é só você correr Nessa direção Quando chegar na ponta Você pula Salta Abre o paraquedas Vai seguindo aí A direção da rua Daqui já dá para ver o Lactoys Lá na garagem Quando chegar Nesse ponto aqui Você vai apertar o L1 e o R1 E vai virar aí para a direita Ó Vira para a direita E pronto Simplesmente você vai Aparecer dentro Da sua garagem Agora É só você Ir para o seu apartamento Aqui no apartamento Você vai ir até o quartinho Das roupas Vamos lá Aqui Chegou aqui Aperto direcional para a direita Aperto o quadrado Agora é só você salvar o traje Num espaço vazio Ou em cima de um outro traje No meu caso Eu vou ter que salvar Em cima de um outro traje Vou escolher esse aqui novo Vou apertar o X E vou confirmar novamente Pronto Vou colocar aqui Novo 3 É o nome do meu traje Do lixeiro E vou concluir Pronto O traje do lixeiro Já vai ficar salvo Aí no seu inventário Agora é só deixar a missão Abre o celular Vai Aperto o X Aperto o quadrado E o X novamente Pronto família Já estou aqui na sessão E para você usar o traje do lixeiro É bem simples Segura aí o menu de interação Vai aqui no inventário Acessórios Vai em traje E aqui em traje Você vai colocar O traje que você acabou de salvar No meu caso O traje 3 Pronto Aqui está o traje do lixeiro Lembrando que tem vários tipos de traje de lixeiro E para isso você vai precisar de mais amigos para estar pegando os outros trajes Esse glitch Foi o Lactoys E o Hard Que me passou O link dos canais Vai ficar aí na descrição Vamos ver se batemos mil likes nesse vídeo E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!